Bom dia, minha gente. Bom dia. Começa com alegria. Eu vim aqui, gente, fazer a introdução do vídeo, tá bom? Porque eu não tinha feito. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo de hoje, tá bom, minha gente? Então, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Ative o sininho de notificação. Deixe o seu like, tá bom? Pra o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos. E recomendar pra mais pessoas, gente. Isso é muito importante, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam também do vídeo, tá bom, gente? Beijos e fiquem com o vídeo. E aí 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 E aí